Música Quando vocês olharem o órgão, lembra que cada órgão tem um sentido da circulação do Chi. Coração, qual é o sentido do canal? Hã? Não, o que o coração tem que fazer se ele estiver sadio? Ah, descender. Então, todo órgão, vocês têm que saber exatamente a seta dele. O canal do coração, que está aqui no tórax, ele se associa lá dentro com o órgão e ele se associa lá no fundo com o intestino delgado, com a bexiga. Então, o coração se liga com o rim, por esses colaterais. Como é que ele se liga? Se você tem a circulação, a mente calma. Por isso que uma pessoa calma tem imunidade alta, porque o coração tem que descender. Ah, não, mas eu quero fazer dez coisas ao mesmo tempo. Aí virou patológico. Sente muito calor e fica muito acelerado. O baço, saudável, ele faz o quê? Perfeito. Acende para a cabeça. Como é que eu sei que ele desceu? Distensão abdominal, diarreia. O que mais? Sono. Essa parte vocês estão... O que mais? Sem fome. Sem foco. Sem reflexão, sem concentração. Aí você tem que jogar a circulação para o alto. Pulmão. Não, todos os lados não. Pulmão tem que mandar para onde? Isso. Para quem? Para o rim. Por isso que, olha, respira, relaxa. Quando que vem a paz se o pulmão jogar para o rim? O canal do pulmão se associa ao rim. Olha que incrível o que é o tal, né? O ar tem que chegar no rim. Falta de ar, mais grave, não é deficiência do pulmão. É deficiência do rim. Dor lombar. Já viu alguém assim? Dor lombar, edema no joelho, terna inchada e falta de ar. E não tem nada no pulmão. Enfisema pulmonar. Já é a mais grave. Mas pode ter uma asma. Mas o pulmão está limpinho. Uma falta de ar, entendeu? Uma dispineia. Aí falta de ar por quê? Quando você vai ver tudo de rim. Aí você trata o rim só para ele subir. Então, o pulmão, se ele sobe, eu tenho o quê de sintoma? Tosse. Tosse, falta de ar. Não consegue ficar muito triste. Porque a tristeza aprofunda a energia do pulmão. Finge que não é nada para não se aborrecer. Aí... Porque a tristeza leva o sangue lá para dentro. Para nutrir o rim. Então, a seta dos órgãos é muito importante. O rim vai para onde? Acende para quem? Para o coração. Olha só. Quem está, talvez, no início aí, pode achar isso tudo muito estranho. E outro já está mais claro. A maioria acho que está compreendendo. Isso tudo acontece aqui pelos canais. Isso tudo pelo canal. Os canais é que ligam os órgãos, fazendo um sistema fechado. Se o rim estiver fraco, se o canal estiver fraco, incontinência, impotência sexual, infertilidade, memória fraca, joga o rim para baixo. E o fígado? Para todos os lados. E como é que o fígado circula tudo para todos os lados? Liberando as emoções. Governando. Não quero governar. O que o fígado faz? Nódulo, lipoma, mioma, cisto. Tudo que prende o sangue. Por isso que o nódulo diminui. Você já viram alguém com o nódulo na tireóide diminuir? Já. Botou o fígado para circular. A maior dificuldade é juntar isso tudo aqui. Através dos canais. A gente vai fazer uma prática. Então, de um mais três, olha o canal circulando. De madrugada. Já viu o paciente acordar ali uma hora da manhã? E sentir mal? Tem um paciente que tinha a mãe, uma grande ligação com a mãe, ele tinha muita dificuldade financeira, quando a mãe faleceu, ele enriqueceu. E ele se culpava que a mãe tinha morrido e ele não podia ajudá-la. Todo dia, duas horas da manhã, ele acordava para vomitar. E não parava de falar na mãe, porque passou muita necessidade. Um mais três da manhã, o horário do fígado. Então, o fígado reprime, manda para o pulmão. O pulmão, para o intestino grosso. Intestino grosso, estômago. Olha lá. Aqui mostra a ligação de todos os órgãos. Depois do coração vem quem? Bora? Só pensar no acoplado. Intestino delgado. Intestino delgado manda para quem? Bexiga. Bexiga. A bexiga manda para quem? Para o rim. Para o rim. E o rim manda para quem? Para o pericárdio. Pericárdio. E o pericárdio? Pericárdio. Sangial. Isso são funções. Pericárdio e sangial são funções. Mas você pode ver assim. São três, dial, aquecedores. São aquecedores que circulam toda a energia interna, liberando os líquidos. Então, o sangial, ele... É muito importante que o paciente esteja se preparando aqui já dormindo. Entre 10 e 11. Por quê? Porque o sangial vai governar o interior. Porque são os três aquecedores e todos os órgãos aqui. Então, ficar acordado. Depois de 11, eu leso o sangial. E leso os líquidos. E daqui a pouco eu tenho insônia crônica. Tem muita gente... Vocês sabem que insônia... Vocês acham que insônia é o quê? Ficar acordado? Acordar e ficar acordado? É o quê? Dormir tarde é insônia. Acordar várias vezes é insônia. Sonhar muito é insônia. Então, eu tenho um ressecamento aqui e fico com aceleração. Então, é o horário. Aqui, de 23 a 1, é a formação do EIT, que é a energia de proteção. É impossível esse horário aqui. Ninguém deveria estar acordado. Porque é o horário que se produz toda a energia de defesa. Então, quando a gente acabar o intervalo, a gente vai levar isso tudo aqui para a maca. Isso são os níveis energéticos. Quando o paciente adoece, ele vai pegando essa cebola assim, vai penetrando a doença. Para a gente fechar. Como é que eu sei que a doença está lá no fundo? Já entrou. Esses níveis aqui, os três primeiros, são yin ou yang? Yang, né? E como é que eu sei se já pegou o nível interior no yin? A doença lá dentro, ela fica dentro de onde? Os órgãos. Onde mais? Osso e sangue. Como é que eu sei que ela está na pele, nos músculos, está fora? Nos canais externos. Tá? Então, diarreia crônica. É interior ou exterior? Interior. Já lesou a função do rim? Ou do baço, né? Gripe. Exterior. Está nos canais externos. Incontinência urinária. Interior. Então, as doenças de interior, elas são do nível tai-in, xau-in, joe-in, xau-in. Tai-in, joe-in, xau-in. Que é o terceiro nível para baixo. E as doenças de exterior, lá em cima. Me dá um exemplo, então, que o paciente teve uma doença de exterior, não cuidou e virou interior. Quem pode falar? Gripe. Dorme no ar-condicionado, toda hora se gripa. E depois passa a ter o quê? Aí toda hora está gripado, espirrando, com a rinorreiazinha. Pneumonia já é mais forte que a deficiência de índio do pulmão. Vamos ver outra doença. Asma. E passou a ficar o quê? Dorme muito com o ar-condicionado, depois passa a ser o quê? Uma pessoa friorenta. Vamos ver o calor agora que penetrou. Padeiro. Cozinheira. Tem uma doença de calor e que entra. Professor de natação. Natação para bebê, que fica muito dentro da água. Esse frio vai entrando ali nas camadas superficiais. É difícil o professor de natação para bebê, que ficou muito tempo na água, governar com muita agressividade. As pessoas parecem com as profissões. Não vai gritar, não vai ser atraído por uma mulher mais frágil. Ele vai ser atraído por uma mulher mais... Yang. Está vendo como vocês sabem? Porque, se o homem é mais debilitado, ele vai ser atraído por uma mulher que é mais Yang para poder equilibrar.